Você não vai chegar no chão, ele não vai chegar ao longo disso e não vai chegar a um dedo Estou dizendo que não se faz. sete pessoas, suas mãos dentro dele, suas mãos dentro deles. Você não vai chegar em uma casa. É uma faculdade que você te deve chegar a um dedo e já vai chegar a um dedo. Ele vai chegar a um dedo para você, você vai chegar a um dedo, e não vai chegar a um dedo. É muito bom. tudo daqui aí chega uma balanza e o商品, isso daqui fica muito legal Começar? Não vai dar uma boa glória Isso andando assim sugestão Ela é unha e não остановiu Ela não vai sentir ninguém o paru não vai dizer o que ela quer dizer e não vai dizer o que ela quer dizer não vai ser um pouco... olha a sua? não vai serían igual é só que você não tem como se juntar você não tem como é que é isso? olha se eu não consegui, não está ajudando não é um pouco sozinho é uma coisa então, olha o seu olha o seu pai, tudo é uma coisa isso ele não tem como se juntar só o pai está construído não é um pouco mais o pai não tem como se juntar Canto é melhor. Se não, vamos. Nós vamos. Não vamos para comer, então vamos. Nós vamos. Nós vamos lá.